DADDY DADDY DO Depois de um beijo, disfarce um, dois, três O seu olhar se cruza o meu mais uma vez E divertindo com minhas emoções Mexa com fogo e vai se queimar Sei que não devo, sem te desejo Mas eu tento e não aguento Depois que dei um passo, não pude voltar atrás Chega de disfarçar, eu vou te convencer a entender Se não é mais um jogo qualquer Dadi, dadi, du, quero conquistar todo amor que pode entregar Se você me enganou, está tudo bem Gosta de me provocar Venha me mostrar, eu só quero ver seu sorriso mais uma vez Vai me envolver, queimar, queimar a chama do meu coração Me hesitando, acho que não, não, não Eu não sei quando vou te ver mais uma vez E me arrependo de algo que não fiz Vou me queimar nessa chama do amor Agora entendo o que deseja Quando me olha e me provoca Sua beleza e sedução confunde o coração Chego a perder o ar Quero te convencer a entender Se não é mais um jogo qualquer Dadi, dadi, du, quero apostar toda força do meu amor Não é só por você ser tão bela assim Seu desejo é tentador Não posso parar Sei que sua voz continua a me guiar Vai me envolver Queimar, queimar A chama do meu coração Esses lábios que repetem Só penso em você Toda vez que eu te vejo sorrir Me levam mais além Me fazem conhecer Um mundo sem igual Só pra nós Da-di, da-di, du, vou até o fim Seduzido por seu amor Se eu me machucar Está tudo bem Me faça enlouquecer Venha me mostrar Quero conhecer Seus desejos e emoções Vai me envolver Queimar, queimar Incendiar Invadir meu coração Até o fim Pra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa O que é isso?